E hoje até às 5 da tarde acontece o tão esperado Bazar da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Tem peça que custa um real e todo o dinheiro arrecadado é para ajudar a manter o hospital. O Bazar movimentou a manhã da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Alô meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Durante todo o dia estão sendo vendidas roupas femininas, masculinas, infantis e também sapatos e acessórios. Os preços são super em conta. Tem itens de até um real, por exemplo. Dá para levar várias peças gastando menos de 10 reais. E o melhor, ajudando ao próximo. Tem umas peças muito boas, sabe? Está muito em conta. E fora que a gente ajuda, né? Isso aqui é o melhor é que a gente está ajudando. As peças estão todas topzera, ó. E o preço muito em conta. Vale a pena. A Santa Casa de Goiânia é mantida exclusivamente com recursos do Sistema Único de Saúde e não recebe nenhum tipo de incentivo do município. Já com o Estado, um convênio está em fase de negociação. Toda ajuda para a unidade de saúde é bem-vinda. E a renda adquirida no Bazar da Generosidade será completamente revertida para ajudar nas despesas do hospital. A gente sabe a dificuldade que o hospital passa e o voluntariado está aí para dar uma resposta de amor e carinho, né? Quando a gente acha que tudo está perdido, surgem pessoas de coração felizes, fortes, para que a gente possa dar força para os nossos pacientes passar por essa situação difícil aqui. Foram arrecadadas mais de 4 mil peças para o Bazar. As doações foram feitas pela população, voluntários e também funcionários do hospital. O Bazar vai até às 5 horas da tarde. Os itens que não forem vendidos nessa terça serão comercializados em um novo Bazar e também pelas redes sociais. Daqui 15 dias vai ter outro Bazar, outra oportunidade das pessoas doarem, né? E vir aqui comprar também ajudando. E no intervalo desses 15 dias a gente vai estar expondo peças de maneira online nas nossas mídias sociais, tá? É o voluntariado.scgo, tanto no Instagram quanto no Facebook.